Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Bem, dando continuidade a alguns comentários sobre o modo Pose, vamos falar um pouquinho sobre uma animação básica. Só que vai ter um pequeno problema. A gente vai fazer essa animação, mas não vai ser possível renderizar essa animação. Por quê? No caso, Bones, eles não são objetos renderizáveis. Sempre foi um pedido da comunidade que houvesse ossos renderizáveis. O que você tem, se você procurar um pouco, existe um script em Python que converte o Bone em uma malha e a partir daí você consegue renderizar ele como se fosse uma malha. Ou seja, acaba sendo uma gambiarra, um ajuste técnico para contornar um problema que o Blender tem. Há conversas que o Blender 8, que já está em uma versão alfa, beta, ou seja, está para ser lançado. Esse tipo de funcionalidade vai ser implementada, mas ainda não tem nada certo. Então, a gente vai fazer uma animação, mas por enquanto não será possível renderizar ela, porque a gente não tem malha. Ok. Para fazer animação, conforme já mostrei para vocês, existem várias formas. O objetivo dessa aula não é discutir animação do zero, porque nós já fizemos isso. O objetivo mais é mostrar que Bones são usados para animação. Ok. Para fazer animação, a gente aprendeu que é possível fazer em uma timeline, é possível fazer usando o Dope Sheet, é possível usar o Graph Editor, esse NLA Editor e a Timeline. Então, eu tenho quatro formas diferentes de fazer animação. Vamos fazer pela forma mais básica, sem querer eu acabei trocando aqui. Vamos ver pela forma mais básica, que é a Timeline. A Timeline é aquela barra dos quadros-chaves, ok? Tá. O que eu vou fazer? Uma coisa que você tem que começar a se preocupar com Bones, quando você vai fazer animação, a sua animação sempre tem que ser um ciclo. Na verdade, não sempre, mas o normal é que ela seja sempre um ciclo. Toda animação, geralmente, quando a gente trabalha com ossos, o personagem sai de uma posição que a gente chama de posição de descanso. Ou posição neutra, ou em inglês eles chamam de rest. Essa posição rest é a posição de descanso, ou seja, E, geralmente, há recomendações que quando você vai fazer uma animação, você sai dessa posição de descanso, faz a ação e volta para a posição de descanso. Por exemplo, você vai dar um chute com o corpo, com a perna de um corpo. Ou seja, você vai ter que projetar a perna do corpo para fazer o movimento de chute, movendo coxa, joelho, canela, calcanhar, pé, dedos do pé e por aí vai. Aí, geralmente, após você dar um chute, você volta, você contrai de volta a perna em sentido ao corpo, de forma a voltar na posição, ok? Então, a gente vai usar mais ou menos esse princípio. Tá, para a gente iniciar, eu vou começar na posição 10, ok? Posição 10. Tá, o que eu vou fazer na posição 10? Na posição 10, eu vou memorizar a posição inicial. Ok? Vou memorizar a posição inicial. Para trabalhar com ossos, o comum é você fazer a animação de todos os ossos. Vocês devem lembrar, quando a gente viu a animação, quando você esquece um objeto de colocar um quadro para ele, um quadro-chave, geralmente a animação se comporta de forma ineficiente, ok? Então, eu recomendo vocês selecionarem com a tecla A todos os ossos. Uma coisa que você vai perceber é que a tecla A, ela não seleciona a iluminação e nem a câmera, somente os ossos, ok? Vou apertar a tecla I, lembrando que o mouse tem que estar posicionado nessa área da 3D View. E aqui eu vou escolher o tipo de keyframe que eu quero usar, o tipo de quadro-chave. A gente viu que tem vários. Eu tenho localização, rotação, escala, localização com rotação, localização, rotação e escala, localização com escala, rotação com escala e outros que a gente não vai ver agora. O mais usado, vou falar para vocês, é o localização com rotação. Esse aqui é o mais usado, ok? Mas, por efeito de simplicidade, eu vou apenas trabalhar com rotação nesse exemplo. Tá, então eu vou clicar aqui, vou memorizar a rotação do objeto nesse ponto inicial. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha barra, vou mover ela até o 30. Lembrando que eu posso mover elas com a tecla esquerda e direita. Posso também colocar aqui direto, nesse ponto onde eu estou apontando com o mouse, ok? Aqui, vou fazer uma animação. Por exemplo, vou colocar a minha cena de frente. De frente essa aqui. E vou fazer, por exemplo, ela tombar para a esquerda. Ou seja, vou tombar ela então um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Vou apertar a rotação, vou colocar ela de frente. Então, vou tombar aqui ela em relação ao X, ok? Então, vou tombar ela em relação ao X. Vou tombar ela em relação ao X. Vou tombar também um pouquinho aqui. Tá, tanto faz a animação que você vai fazer. Use a sua criatividade, ok? O importante é que a animação sua fique do jeito que você goste, ok? Então, deixa eu só dar uma ajustada para ela ficar mais ou menos até o chão. Para não ficar tão assim. Põe ela aqui. Ok, então, eu fiz aqui para ele ficar mais ou menos nessa posição aqui, beleza? Então, ele vai dar uma tombada para a esquerda. Se tiver difícil na perspectiva, coloca na ortogonal. Ortogonal, lembrando que é a tecla 5. Então, na ortogonal, ó, facilita bem você deixar mais, por exemplo, redondo. Então, a tecla 5 deixa na ortogonal e a 1 deixa de frente. Isso daí já foi explicado. O que eu vou fazer? Vou selecionar todos os ossos. Vou apertar a tecla I. E na tecla I, eu vou colocar Rotation novamente. Tá, o que vai acontecer? Já dá para eu dar um play. Só para a gente ver, aqui o final, ele está com 250. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, vou colocar aqui no 40. Eu quero que o final seja no 40. O que você pode fazer? Você pode vir aqui no End e digitar 40 direto. Ou tem uma tecla de atalho, você deixa a barrinha verde e aperta a tecla E. O E faz o mesmo que o End. Só que lembrando, o E aqui dentro faz extrusão. O E aqui embaixo corta a animação no ponto que eu quero. Agora, se eu der um play, você vai verificar que ele vai ficar fazendo a animação. Ok? Ele está fazendo. Se você analisar outros grafos, o objetivo dessa aula não é Dope Sheet nem Graph Editor. Mas, por exemplo, já dá para ver aqui que houve transformações. Dá para eu analisar também através do Graph Editor. Ok? Lembrando que o Graph Editor é ideal usar a tecla Home, né? Então, aqui, lembra que o Graph Editor, ele mostra praticamente para nós a mudança de valor. Então, esse gráfico subindo aqui, quer dizer que houve mudanças no eixo, né? Houve mudanças no eixo. Já o Dope Sheet, ele mostra que houve transformação de um frame para outro. Mas, o objetivo da aula não é tratar sobre os outros tipos de animações. Vamos somente focar na Timeline, ok? Deixa eu voltar aqui para 3D View. Tá, vamos fazer mais um pouquinho de animação. Então, eu vou pegar o meu End aqui novamente, ó. E posso aumentar ele, deixar ele do tamanho que eu quiser. Então, eu posso, por exemplo, trazer ele aqui de volta para o 200, por exemplo. Ou digitar ali direto, apertar a tecla E e pronto. Aumentou a minha animação. Tá, agora o que eu vou fazer? Então, eu estou aqui no 30. Agora, eu vou colocar aqui no 50. Aqui no 50, por exemplo, ó. Eu estou com a animação mexendo aqui em relação ao eixo Y, né? Ele mexeu. Vamos agora, por exemplo, dar um giro em relação ao Z. Vamos pegar esse aqui de baixo, aqui, ó. E vou dar um giro nele. Então, se quiser até olhar, às vezes, por cima. Então, você pode olhar por cima. Às vezes, facilita um pouco você olhar a visão por cima. Lembrando que a visão por cima é o 7. Então, eu vou dar um Rotate, ó. Em relação ao Z, por exemplo. Em relação ao Z. Então, agora, ó. Ele girou em relação ao Z. Ah, por que todo mundo acompanhou? Porque esse aqui é o pai de todo mundo, ok? Então, todo mundo acompanhou o giro dele. Vou apertar A e Rotation de novo, ó. Vou dar um Play de novo agora, ó. Então, ele desceu, ó. E fez o giro, ó. Agora, por exemplo, vamos fazer, sei lá. Ele agora girar ao contrário. Então, quando chegar aqui, vamos fazer ele fazer esse... Volta para a posição reta e desce, ok? Então, aqui na posição 70, o que eu vou fazer? Na posição 70, eu quero voltar ele para a posição reta, por exemplo. O que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui. Eu posso usar aquelas teclas que eu já expliquei para você, ó. Vou apertar Alt R, Alt G, Alt S. Tudo bem que o Alt G e o Alt S não seriam necessários, porque eu já... Eu só mexi com rotação. Então, era necessário só limpar o Alt R. Com todos os ossos selecionados, eu vou apertar I, Rotation novamente. Agora, eu vou puxar aqui para o 90, tá? Eu estou inventando, tá? Essa diferença de 20 e 20 que eu estou colocando. Essa animação, eu estou pensando agora nela, ok? Então, eu vou fazer, por exemplo, ela tombar para lá. Então, eu vou pegar agora aqui. Vou pegar ela de lado, né? Posso pegar ela de lado. De lado, eu estou na visão 3 para a direita e vou rotacionar ela um pouco, ó. Vou rotacionar ela um pouco. Rotacionar ela um pouco. Então, como eu falei, vocês podem inventar a animação que vocês acharem melhor. Só para brincar mesmo, para exercitar mesmo, ok? Ok? Então, ó. Selecionei tudo e Rotation. E para finalizar, ó. Se eu pegar a minha animação, ela está, então, ela desce, vem para cá. Aí, ó. Beleza? Então, ela está fazendo o giro que eu quero. Agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer se eu quiser, ó. Então, eu volto para a posição original. Eu posso voltar ele. O ideal é que ele seja um ciclo. Então, ele pague aonde ele iniciou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui. Eu não vou ensinar agora cópia de pose. Existe a cópia de pose. Mas, eu vou fazer na mão mesmo. Então, o que eu vou fazer? Aqui no 110. No 110, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Alt R. E aí, vou memorizar com o I. Ok? Tá. Vamos colocar que a minha animação vai até o 120. Apertando a tecla E. Agora, ó. Eu posso dar um Play nela. Se você quiser até ajustar a câmera. A câmera é o zero, né? A minha câmera, ela tá errada. Então, eu teria que ajustar a câmera. Lembrando também que não é o objetivo da aula mostrar ajuste de câmera. Porque tudo isso aqui já foi mostrado em aulas passadas. Ok? Então, se eu der aqui Ctrl Alt zero, por exemplo. Ele vai pegar a câmera que é a minha visualização. Se eu der um Play agora nele, aí, ó. Eu dei um Play nele, ó. Aí, ó. Fez a animação. Se você tentar renderizar essa animação. Ela não vai funcionar conforme eu disse. Então, não há necessidade de você fazer renderização. Ok? Não há necessidade de fazer renderização. Vamos voltar aqui. Porque não dá pra renderizar ossos. Assim como não dá pra renderizar objetos 2D. Na verdade, você sempre tem que usar algum artifício pra fazer isso. E não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é mais pra mostrar que é possível fazer, sim, animações com ossos. Ok? Eu vou parar por esse ponto, pessoal. Que tá cumprido o objetivo. Que é fazer uma animação simples usando ossos. A gente se vê na próxima aula, então. Abraços. Até a próxima.